Estou bem, estou acabado Estou bem, estou acabado Esta vida não engana Eu queria uma mulher Que fosse para a minha alma Mulher para todo o serviço Na cozinha ou na cama Essa mulher não sou eu Essa mulher não sou eu Oh meu amigo Zameiro Eu sei que és de bodrio E és um tipo porreiro Eu não estou para te chorar Que tu és um cão de feiro Não trafes assim o Sameiro Não trafes assim o Sameiro Fica mal uma donzela Eu sou um tipo porreiro Nesta vida tão singela Ao chamar-me como é feito Então onde anda a cabela Eu sou uma mulher bela Eu sou uma mulher bela E com muita perfeição Toda a gente deu por ela E eu até te dou razão Que tu não queres a cabela Andas atrás é de cão De manhã serve-me o café De manhã serve-me o café De manhã serve-me o café Isso é a tua vida Isso é a tua vida Não trabalho por caridade Embora comprometida E nisso tenho vaidade Ofereço-te uma bengala Vais para o lar de terceira idade Agora vamos ao preço Agora vamos ao preço Que a menina quer ganhar Que eu vivo da reforma Muito não lhe posso dar Faça isso por amor Tenho tanto para lhe dar Estamos a chegar ao fim Estamos a chegar ao fim Não sei quanto vou ganhar Uma flor no jardim Por ninguém pode chorar Agora diz-me a mim Quanto é que me vais pagar Muito não lhe posso dar Muito não lhe posso dar Eu sou um pobre senhor Porque eu vivo da reforma E ela é de baixo o valor Muito é boa pressão Faz-me isto por amor Vem-te em ganas cantador Vem-te em ganas cantador Lá nos teus temas reais Tu penses que és um doutor Tens a palaio a mais Neste mundo encantador De graça andam os cair De graça andam os cair